Olá meus caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite, bravo você que está vendo mais um vídeo do canal. Se você está pela primeira vez no canal, deixe o seu like e se inscreva para ajudar o canal a crescer. Comebol anuncia fim do critério do gol fora de casa. Nesta quinta-feira, o presidente Alejandro Domingues acredita que a confederação promoverá a maior justiça esportiva em suas competições, sem a diferenciação para gols marcados para os visitantes. A Comebol anunciou nesta quinta-feira que não vai mais ter o critério do gol visitante em suas competições. Todos os gols passam a ter o mesmo valor e o gol fora de casa não será considerado um fator de desempate. Com isso, segundo a entidade, haverá a maior justiça esportiva. A decisão foi anunciada primeiro pelo presidente da Comebol, Alejandro Domingues, e depois compartilhada pela confederação em seus canais oficiais. E a medida é divulgada no mesmo dia da reunião do conselho da entidade na sede em Luque, no Paraguai, que tratou o encerramento da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores dos times femininos. Além disso, a reunião desta quinta-feira tratou dos preparativos para a final da Copa Libertadores masculina, marcada para o próximo sábado entre Palmeiras e Flamengo em Montevideo, no Uruguai. Representantes dos dois times brasileiros estiveram com integrantes da Confederação Sul-Americana e autoridades uruguaias para acertar os últimos detalhes como operação de segurança. A Comebol segue, então, o mesmo caminho da UEFA, que decidiu, no fim de junho, acabar com a regra do gol fora de casa. Para as competições de clubes, nas competições do futebol brasileiro, a CBF também abandonou o critério em 2018. O critério do gol com o visitante havia sido implementado em confrontos eliminatórios da Libertadores e da Sul-Americana. A partir de 2005 a 2008 em diante, já não valia mais para a final disputada em duas partidas até 2018. É, eu lembro que esse ano o Fluminense e o Grêmio foram prejudicados nesse sistema de gol qualificado. Mas que agora vai ficar diferente, vai beneficiar muitos clubes, é uma boa decisão. Deixe seu comentário e um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL